Olá meu amigo e minha amiga baixista, bem vindo a mais um vídeo do canal, vou falar aqui hoje sobre acordes, sobre um acorde muito legal chamado acorde SUS, certo? Sete SUS, né? Esse é um pedido aí de um amigo aqui do canal que escreveu um comentário e pediu para falar um pouco sobre esse acorde, então vou mostrar como ele se forma e como a gente faz ele aqui no baixo de seis cordas, tá? Vamos começar entendendo o seguinte, SUS porque é abreviatura de suspenso, tá? Então ele leva esse nome porque é um acorde que não é nem maior nem menor, a gente troca a terça dele pela quarta, tá? Pela quarta justa, para quem souber sobre intervalos, então a gente troca a terça pela quarta justa, certo? As outras notas são a tônica, a quinta e a sétima. Vamos ver aqui a formação dele, ó. Então esse acorde ele é formado por tônica, quarta, quinta e sétima menor, tá? Pode ser tríade também, certo? É só você eliminar a sétima, né? Mas eu já vou falar da sétima aqui, já fico de uma forma um pouco mais completa, tá? Pensando isso em dó, né? Então nós vamos ter as seguintes notas, dó, fá, sol e si bemol, certo? Bom, algumas das aberturas possíveis. Essa abertura na sequência, né? A gente fazendo o dó, fá, sol e si bemol, como vocês podem observar, é bem complicado de fazer aqui no baixo, tá? Então, você pode experimentar, eu acho que na região mais aguda vai ficar melhor ainda, mas eu evito muito usar, não é uma abertura que eu use muito porque dá um trabalhinho para fazer. Então nós vamos pegar aqui, ó, vou falar já direto das aberturas que vão funcionar, que vai dar tudo certo, tá? Para quem tem acompanhado os outros vídeos que eu falei de acordes, são praticamente as mesmas aberturas, tá? Mas vamos ver como isso vai ficar no sus, no acorde sus, no acorde suspenso, tá? Então a primeira abertura seria nessa sequência aqui, ó, tônica, quinta, sétima menor, né? Tônica, quinta, sétima e quarta, tá? Que vai ficar dessa forma aqui, ó, tônica, quinta, a sétima e a quarta. É muito comum a gente usar uma pestaninha aqui, né? Então para quem achar que tá legal, que consegue fazer a pestana, legal, se não, use aqui, ó, tá? As cordas são grossas, então às vezes a pestana é um pouco ruim de fazer, né? Então essa é uma abertura. Aí você consegue reproduzir ela tanto na corda, com a tônica na corda lá, quanto na corda mi, quanto na corda si. Certo? Essa é uma das aberturas. Para quem sabe sobre os drops, essa seria a abertura drop 2, tá? Agora, uma próxima abertura seria nessa sequência aqui, ó, tônica, sétima, quarta e quinta, né? Ou seja, a gente joga a quinta lá para uma oitava acima. Vou fazer isso aqui já no sol, tá? Porque nós vamos ter que pular uma corda, então aí a gente já não vai conseguir fazer com a tônica na corda lá. Nós vamos ter que fazer com a tônica na corda mi e com a tônica na corda si. Então ficaria isso aqui, ó. O sol, né, a sétima, que é o fá, quarta, que é o dó, e na ponta, que é o ré, né, que é a quinta. Então repare que a gente só pegou o ré, que era aqui, né? Então na outra abertura o ré era aqui. Nós pegamos esse ré e jogamos ele uma oitava acima. O resto se mantém. Certo? Então nessa abertura a gente também consegue com a tônica na corda mi e na corda si. Tá? E seria o drop 3, tá bom? Agora uma outra abertura aqui não é muito comum, porque ela é um pouco difícil às vezes de fazer, né? Porque a gente também pula uma corda, mas pula uma corda bem no meio do acorde aqui, né? Quando a gente pula essa corda como a gente fez na abertura anterior, pra mão aqui, né, no meu caso a minha mão direita, a gente já tem essa distância aqui, né, do polegar pros outros dedos, então não é tão complicado de fazer, né? Agora essa outra abertura, ela ficaria isso aqui. Então eu vou pular uma corda aqui, ó, né, que no meu dedilhado aqui vai ficar entre o indicador e o médio, né? Então por isso que eu sempre falo que ela é uma abertura um pouco difícil de fazer, né? Por conta dessa, dessa, mais da mão, da minha, né? No meu caso é a minha mão direita, se você for canhoto, a sua mão esquerda, né? É, por conta dela, né? Por isso que é uma abertura um pouco mais difícil de fazer, mas é muito útil, é muito legal. Aí ela ficaria assim, ó, tônica, quinta, a quarta e a sétima lá no ponto, ó. Então tônica, quinta, quarta, sétima. E aí também conseguimos tocar com o baixo na corda Mi, com o baixo na corda Si, né? Como a gente pula a corda, também não vamos conseguir fazer com o baixo na corda Lá, tá? Bem, aí tem uma outra questão aí que eu vi o pessoal também nos comentários me perguntando e tal, sobre a questão de você retirar a quinta dos acordes, tá? Desses acordes com o sétima. É muito comum a gente tocar eles sem a quinta, né? Se a gente fosse cifrar isso de uma forma, digamos assim, seguindo as regras todas aí, a gente teria que escrever dessa forma aqui, ó. É, sete, sus, omite, cinco, né? Ou seja, com a quinta omitida, tá? Como que é isso? Então se a gente pegar aquela primeira abertura que eu fiz, lembra dela lá, né? Que a gente chama de drop dois, né? E eu vou tirar essa quinta, eu vou tocar dessa forma. Certo? Então assim, ela é muito útil, principalmente se a gente quiser tocar no grave, né? Então, por exemplo, vou fazer uma linha, uma levada aqui. Então você vê que ela soa mais legal do que se eu colocar a quinta. A quinta nessa região ela já vai embolar um pouco o som, né? Então por isso que a gente usa esse recurso. Esse tipo de coisa é bem legal quando você está tocando num trio, de repente, assim, com guitarra, né? Na hora que o cara está fazendo, de repente, um improviso dele, né? Então aí você pode fazer o acompanhamento também com o acorde, né? Eu acho bem legal fazer isso. Bem, então é uma forma de a gente montar o acorde que a gente pode fazer sem problema nenhum, tá? Aí, dessa forma eu consigo fazer desde aqui, ó, com a tônica na quarta Ré. Então, por exemplo, aqui eu já fui para um Fá, tá? Então ele ficaria assim, a abertura, a tônica, quarta e sétima, né? Aí também consegue fazer com a tônica na Lá, com a tônica na Mi, com a tônica na Si, né? Aí a outra abertura é essa que eu já tinha feito antes, né? Aí a gente também não consegue fazer na Ré, né? Só com a tônica na Lá, na Mi e na Si. E aí fica a tônica sétima e a quarta na ponta, né? Aí com a tônica na Mi, com a tônica na Si, tá? Bem, a outra abertura que eu consigo fazer aqui é colocando a quarta e depois a sétima, lá no agudo, ó. Então pensando no Sol, aí eu vou pular duas cordas. Então, tônica, quarta, sétima. Isso é bem legal aqui no grado. Fica bem interessante você tocar essa abertura aqui usando até bem aqui no Sol mesmo. Já dá um efeito bem interessante, né? E aí você consegue também fazer ela pensando a tônica na corda Mi e com a tônica na corda Si também, tá? E aí, ainda aqui, pensando a tônica na corda Si eu posso ainda jogar essa nota aqui, a quarta, né? Mais uma oitava, ó. Aí eu tenho essa abertura aqui, ó. Então aquela história, pra você tocar aqui no grave ela vai dar um efeito bem interessante, tá? Então, é isso. O acorde Sus, suspenso, né? A abreviatura de suspenso. A gente troca a terça do acorde pela quarta, né? A gente tira a terça, por isso que se chama suspenso. E as outras notas, quinta justa e sétima menor, tá? É um som bem interessante. Espero que você tenha entendido aí, né? Esses vídeos são sempre uma passagem por cima do assunto, né? A gente pode expandir muito mais isso, né? Busque tocar isso nas sequências harmônicas. Busque explorar essas aberturas, né? Isso que faz toda a diferença na hora que você tá tocando, né? Você conseguir montar o acorde de várias formas diferentes, tá? E, como sempre, deixo aqui o meu convite pra você acompanhar aí os outros vídeos do canal. Se você ainda não conhece o canal, não tá inscrito, deixe o meu convite pra você se inscrever. Isso faz com que os vídeos cheguem a mais pessoas, né? Convide aí as pessoas que você acha que se interessariam por esse conteúdo a conhecer o canal, tá? Não deixe de comentar, né? Por favor, comente aí o que você achou, se você tem mais interesse, né? Em outros tipos de acorde, né? A minha ideia é buscar falar de cada uma das categorias, como a gente pode montar, né? As suas particularidades nesse instrumento. Certo? Então é isso. Vou ficando por aqui. Bons estudos! Bons estudos!